Você já usa o banco pela internet, pede comida por aplicativo e solicita transporte de forma virtual. Agora você pode cuidar da sua saúde através do pronto atendimento digital da Unimed Blumenau. Fale com um médico a qualquer momento, pelo computador, tablet ou celular. Basta ter conexão de internet e a carteirinha em mãos. Uma alternativa prática e segura para cuidar de você. Para utilizar o serviço é muito fácil. Acesse unimedblumenau.com.br E boa consulta! E boa consulta!